Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Falei do carro! Vem aqui, bicho! Não dá, não dá, não dá Eu tô comendo Olha o canhão dele Vocês são malucos Fica aí Vai devagar, Sérgio De frente ou de fora Salve! Pera aí Meu filho do bicho Faça isso, pelo amor de Deus Ai 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 minha coluna Porra bicho Porra bicho, tá doendo aí bicho Ai minha coluna Vai te gastar Porra, olha aí Já sei o que faz pra melhorar, pera aí Não, 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 não Ai 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 filha da Caralho Quem é essa fera galera Vamos atrás da Galisteu Porra agora vamos atrás da Galisteu Pra ver essa fera aí Vamos atrás da Galisteu galera Vamos lá no hospital antes Pera aí, não tá O Rinceu aí então o seu Luiziria ali O Rinceu Falou que ela vai estar numa live agora Ele tá assim Imagina Imagina, você queria que eu brincasse aí Se fosse eu pedir no vaso eu já ia morrer Quanto a 50 centavos sobra isso, né? Olha, eu ia precisar Chocou um cachorro aí Por que ele ia ficar Cheirando no leite Que isso Que isso Olha ele Olha ele Fala pra câmera assim ó Galisteu, cadê você? Não vai atrás de você agora, hein? Galisteu, cadê você? Eu vou atrás de você hoje, hein Todo dia eu vou atrás de roubar você, meu filho Cega aqui agora Vem 7h37 7h37 Eu quero fazer você aqui Vem aqui E aí